Olá, meus amados! Que bom ter você conosco aqui, mais uma vez, na nossa série aqui do IVPT sobre questões emocionais. Hoje, o nosso tema é um tema muito importante e tem acometido muitas pessoas. Síndrome do pânico. Eu gostaria de saber se você conhece alguém que teve um medo infundado até de adoecer, de morrer e não conseguiu controlar esse temor. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial com a psicóloga Vânia Gaspar, que vai nos ajudar. Ela há mais de 20 anos atendendo como psicóloga clínica, nos ajudar a esclarecer o que é isso, que síndrome é essa. E o nosso amado irmão Israel Martins, que tem cuidado de pessoas também, ajudado famílias, ajudado jovens há mais de 30 anos, dando esse auxílio espiritual. Sejam muito bem-vindos. E eu queria começar com a Vânia. Você podia falar pra gente o que é, afinal de contas, a Síndrome do Pânico? Claro. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder contribuir com um tema tão angustiante que é a Síndrome do Pânico. Bom, eu acho que eu gostaria de falar um pouco, Fabiola, o contexto que nós temos vivido na sociedade atual. Muita agitação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita concorrência no trabalho, na família, na escola. E isso, além da violência, que nós ficamos muito impotentes diante dela. Então, são exigências muito altas que nós temos vivido na sociedade hoje. Verdade. E a gente acha que tem que dar conta de tudo, certo? Verdade. E quando você está num momento mais vulnerável, com aquela expectativa um pouco catastrófica, de que algo não vai dar certo, daí você responde normalmente com uma ansiedade. É normal. Mas, de repente, você é cometido de uma ansiedade repentina, sem você esperar, e muito forte. E essa crise ali, que vai tendo alguns sintomas físicos, comportamentais e até cognitivos, você pode estar tendo ali uma crise de pânico. Um ataque de pânico, na verdade. Que sintomas físicos, fisiológicos, que a pessoa pode manifestar. Sim. Aí, só concluindo a questão da síndrome do pânico, a pessoa fica num estado de desamparo e angústia muito grande. Então, a síndrome do pânico seria esses ataques de pânico recorrentes de muita angústia. Os sintomas, por exemplo, os sintomas físicos, a pessoa vai ter náusea, vai ter sudorese, vai ter taquicardia, vai ter formigamento nos membros, nos lábios. Pode ter também, algo que eu gostaria de falar, principalmente o medo de morrer. Você acredita que é por causa desses sintomas tão fortes que ela parece que vai realmente morrer? Sim, tem um ataque cardíaco, um infarto. E tem um momento também que ela acha que vai até enlouquecer. E nessa questão de enlouquecer, eu gostaria de falar dois sintomas muito importantes, que é a questão da despersonalização. Que a pessoa tem a sensação de que ela está se distanciando dela mesma. Parece que não é ela. E de desrealização. Ela está num ambiente que é tranquilo para ela, familiar. De repente, ela começa a estranhar esse ambiente. Parece que não é o ambiente dela mais. Mas não chega a ser uma alucinação, né? É a sensação do ambiente. Ou ela alucina que não pertence ali. É uma sensação, é uma despersonalização de que ela não pertence àquele lugar. Ou que ela está se distanciando dela mesma. Eu achei. E aí ela tem esse medo de enlouquecer. De morrer. Como é sério, né? E de ter um infarto. Muito sério. Muito sério. Às vezes as pessoas acham que está tendo um pitir. Mas não é verdade. Olha como é sério. Essa pessoa realmente está tendo sintomas muito fortes. Então, só para esclarecer. E me corrija se eu estiver errada. O ataque, ele é uma ocorrência única. Mas vários ataques aí configura a síndrome. Isso, né? Sim. Vários ataques de pânico. Então, assim, recorrentes. Recorrentes. E tem que ter essa questão de medo de morrer. Esse medo mesmo. E também de que um outro ataque possa acontecer. É importante frisar isso. Um outro sintoma também que acontece, 95% dos casos, é a questão da agorafobia. O sintoma, né? A pessoa que é a fobia de lugares amplos e com um grande número de pessoas. Então, ela começa a evitar esse tipo de lugar, principalmente se está relacionada ao pânico que ela teve. Então, a pessoa vai ficando com o espaço restrito. Isolamento, né? O mundo dela vai ficando pequeno e ela vai se isolando e pode até virar uma depressão, no caso. É, diante de um quadro tão sério, né? Com sintomas tão graves. Eu queria fazer uma pergunta para o irmão Israel. E cristão, quem crê em Deus também tem síndrome do pânico? Uau! Essa é difícil. Essa, a síndrome do pânico, né? Assim como muitas outras patologias que a gente tem falado através desses vídeos, elas são inerentes à pessoa humana. Não está relacionado com ter o Senhor ou não ter o Senhor, ser salvo, estar reunindo ou não estar. É algo que está relacionado com a pessoa humana. E todos nós somos susceptíveis a isso. Então, seja de maneira repetitiva, como a Vânia falou, né? Seja um caso em particular, tudo isso é possível. Porque é uma doença, um fato, um problema que aconteceu no ambiente da nossa alma, né? E precisa de cuidado. Eu queria ler um versículo que eu fiquei muito impressionado com ele. embora, a gente não pode dizer se essa pessoa tinha ou não, ficou ou não com a síndrome do pânico. Mas veja só a descrição dos irmãos de José quando eles foram confrontados no Egito diante da possibilidade de perder Benjamin ou de perder o outro irmão, quando eles estavam lá com José. Isso está em Gênesis 42, 21. Então, eles disseram uns aos outros. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos angústia na alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, nos vem essa ansiedade. Nesse ponto, eu queria falar sobre duas coisas que Vânia já falou, né? Primeiro, essa questão de que é plenamente possível qualquer um de nós passar por uma situação dessa. A gente não sabe se, com relação a José, isso foi recorrente ou não. Mas, nesse momento, ele passou por algo que ele achou que não sobreviveria. Ele estava sendo vendido por qualquer preço, perdeu a liberdade, perdeu a família e era uma mercadoria dali para frente. Segundo, ele não foi acudido pelos irmãos. Creio que uma das maiores dificuldades de quem passa por uma situação dessa é não ter as pessoas que amam, que estão próximas, não tratarem o assunto com a devida seriedade. Então, nós precisamos ser mais atentos a isso. Uma pessoa que é amiga, solidária, está sempre ali e, de repente, começa a desaparecer, está com alguma dificuldade, começa a relatar fatos e eu minimizar aquilo, isso não é algo adequado. Então, dar a devida importância e fazer esse papel de irmão do lado, cuidando como os irmãos de José deveriam ter feito com ele. A gente já teve em outro vídeo aqui, que a gente tratou de outra questão emocional, falando sobre a empatia. Porque, às vezes, existe muito julgamento, né? Ai, fulano está diferente, é alguma coisa comigo, mas não se coloca no lugar, né? O que você poderia falar, e eu queria ouvir também da Vânia, né, nessa questão profissional, mas, começando com você, o que você poderia falar para alguém que, assistindo esse vídeo, se identificou com esses sintomas? Ou conhece alguém que percebeu essa diferença no comportamento, né, percebeu esses sintomas? Como ajudar? O que você poderia falar para ajudar essa pessoa? O que ela pode fazer? Eu acho assim que, do lado espiritual, que é o meu grande encargo, o Senhor Jesus, ele passou pela experiência de morte, de ressurreição, e tinha um grupo de pessoas próximas a eles, que aparentemente estariam desamparados dali para frente. Então, o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ele teve um cuidado muito peculiar. O último versículo de Mateus fala, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a preocupação do Senhor com relação aos discípulos, que eles não se sentissem só. Uau! Então, o sentir só, num momento como esse, é aterrador. Eu não queria estar na pele de José. E o Senhor teve esse cuidado. Olha, eu vou estar com vocês todos os dias. Mas ele falou isso depois de 40 dias treinando os discípulos a perceber que, às vezes, ele estava ali completamente invisível. Mas estava ali. Era só uma questão de aparecer ou desaparecer. Mas, quando ele aparecia, ele estava em uma forma visível, que eles não identificavam com aquele corpo com o qual ele conviveu. Eles conviveram durante tanto tempo, né? Isso, para mim, quer dizer o seguinte. Às vezes, o Senhor está do meu lado e sempre está de maneira invisível. Às vezes, ele está visível, mas nas pessoas que ele envia para cuidar de mim. Então, de imediato, eu vejo a Fabiola, eu vejo a Vânia, eu vejo as pessoas com quem eu convivo. Mas, quando elas começam a falar, eu falo, é Jesus. Estavam aqueles discípulos no caminho de Emmaus. Assim que o Senhor falou as primeiras palavras, o coração começou a queimar. Daí, há pouco, quando ele partiu o pão, eles falavam, é Jesus. Então, isso vai acontecer. O Senhor cuida diretamente, através dele mesmo, no nosso interior, e cuida por meio de pessoas. Uma coisa é certa. O Senhor não quer que você fique sozinho, hora nenhuma. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos. Então, essa questão da presença, a companhia de pessoas ao nosso lado, é crucial. E, mas nem sempre isso vai ser possível. Eu preciso de tocar nessa presença invisível do nosso amado Senhor. Acho que esse é o grande lance com relação a isso, né? E, é claro, a busca, o cuidado profissional precisa de ter. Mas, a gente, com a pessoa, ontem eu estava conversando com o Vânia sobre esse assunto. O que a pessoa mais precisa, durante uma crise de pânico, é estar abraçada, está dar a mão. Olha, eu vou estar aqui do seu lado, o tempo inteiro. Eu não vou sair. Eu vou estar aqui. Vai passar logo. Respira. Só isso. Não precisa de conselhos. Não precisa de explicações. Não precisa de nada. Só a presença é o suficiente. É isso que o Israel está falando. É muito importante. Porque, quando a pessoa está tendo esse ataque, ela sente esse desamparo muito grande, uma angústia muito grande. Então, ter alguém do lado dela, às vezes ela vai ter o ataque de pânico numa situação que talvez não tenha ninguém por perto, conhecida. Mas, ela pode chamar alguém e dizer para essa pessoa, olha, eu estou com um ataque de pânico. Eu tenho síndrome do pânico. Me ajuda. É importante ela também. Ela também pedir essa ajuda. Saber que precisa pedir essa ajuda, né? Agora, a pessoa que convive com essa pessoa precisa estar do lado. Não deixar essa pessoa, enquanto a crise não passar. E qual tempo pode durar uma crise? Um ataque. Então, ele tem um pico de 5 a 10 minutos, ele atinge um pico máximo e depois ele vai caindo. Então, não passa de 30 minutos. É mesmo. Não é uma coisa que prolonga como outros transtornos que podem durar. A gente conversou aqui em outro encontro, né? Sobre a bipolaridade que demora semanas. Então, o ataque do pânico, ele é agudo. Ele é instantâneo e essa duração é de uns 30 minutos. É uma crise aguda de ansiedade com duração, o pico de 5 a 10 minutos e no máximo 30. Tem gente, às vezes, um pouco mais, mas não passa de uma hora, de 30 a uma hora. Mas tem um gatilho, Vânia? Alguma coisa assim que de repente traz? Ou por a pessoa ter a síndrome, ela vai a qualquer momento, em qualquer lugar acontecer? Ou tem um gatilho? Olha, a gente acredita que tem os fatores genéticos e ambientais. Uma criança que sofreu traumas na infância, ou se ela tem alguns eventos estressantes na vida dela atualmente, e também se ela tem alguém na família que tem síndrome do pânico. Ela tem uma chance oito vezes maior de ter também. Olha, que sério, né? Essa questão do histórico familiar, tudo é muito importante. Muito importante. E assim, as consequências de uma síndrome do pânico, a gente precisa tentar, porque a pessoa começa a ter ausência no trabalho, começa a ter uma produtividade menor, e além disso, ela começa a ter ideações, ideação suicida, e até mesmo uma tentativa de suicídio. Então, o problema da síndrome do pânico é um problema de saúde pública, que a gente precisa tentar. E uma outra questão é que a pessoa vai fazer inúmeras visitas à emergência médica. Por quê? Porque ela acha que está tendo um ataque cardíaco, está morrendo. Então, ela vai fazer inúmeras visitas ali na emergência, até descobrir que ela está tendo uma síndrome do pânico, e tratar realmente como deveria ser tratado. Tem cura ou não? Sim, se a pessoa procurar um tratamento, ela tem mais de 90% de chance de conseguir, de melhorar. Ai, que bom ouvir isso. E qual é o tratamento indicado? Que profissional ela deve buscar nesses quadros? Olha, ela pode fazer um tratamento psicológico, ou um tratamento psicofarmacológico, junto ao psiquiatra, né? Ou pode fazer combinado os dois. E a psicoterapia é muito importante nesses casos. Então, vai depender da abordagem que a pessoa escolher para fazer. Ou focada nos sintomas, ou mais profunda. Tem mais de uma, né? É, mas é principalmente a questão da tranquilização, da respiração, do relaxamento, isso é muito importante. É importante ter um envolvimento familiar, então, nesse caso também, né? Claro. Para quem convive. O que você poderia dizer, e eu queria ouvir também do irmão Israel, o que você poderia dizer, agora não para quem tem, mas para quem convive, para o familiar, o amigo, né? O irmão em Cristo que serve junto ali, e percebe um quadro desse. Como a gente, eu poderia ajudar? Então, é como Israel falou, é importante estar perto dessa pessoa, até a crise terminar. E é importante tranquilizar essa pessoa. Não podemos, né? Às vezes, a pessoa está tendo um ataque de pânico, aí chega outra pessoa e sacode, né? Nossa! Você não está tendo isso? Não, nós não podemos julgar. Nós precisamos ser firmes com essa pessoa, mas com tranquilidade, com calma. Se ela estiver em um ambiente agitado, se possível, tenta trazer essa pessoa para um ambiente mais tranquilo. E, provavelmente, ela vai estar com aquela respiração curta e rápida, né? Então, a pessoa que está do lado dela, pode falar para ela, olha, respira junto comigo, eu vou fazendo, você vai fazendo como eu estou fazendo. e tentando tranquilizar essa pessoa nesse sentido. Mas nunca de julgar e dizer que está ali com ela, que isso vai passar. Mostrar o apoio mesmo, né? Sim. Agora, eu acho importante frisar, do lado da pessoa que está tendo o ataque de pânico, eu acho que eu quero até dar um recadinho para essa pessoa, né? Que, no momento do pânico, perde-se o controle ali dos sentimentos, das emoções. Então, é importante você pensar que você pode ter esse controle interno. Talvez você não consiga controlar tudo à sua volta, mas você pode alcançar esse controle. Procure pensar um pouco mais em você, em ter prazer em algumas atividades que você faz. Não fique querendo dar conta de tudo, porque nós não conseguimos mesmo. E procure uma ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Busque falar um pouco sobre isso, conversar. Vai ser muito importante, né? Segundo a Coríntios, capítulo 1, versículo 4, fala o seguinte, É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu queria dizer para você o seguinte, primeiro, que você vai ser curado. Tem um caminho, né? Isso é algo maravilhoso, a Aninha expôs isso para a gente. Então, hoje, se você passa por síndrome do pânico, você vai ser curado e vai poder ajudar muitos outros com essa experiência. E número dois, aquelas pessoas que estão próximas, Deus te comissionou para ser a presença visível dele. Então, essa experiência vai te amadurecer e vai poder cuidar de pessoas assim. E eu acho que é isso, né? O Senhor não nos criou para viver isoladamente. E temos essa interdependência, essa figura de corpo no qual nós fomos inseridos quando cremos, é algo maravilhoso. Então, nós não estamos sozinhos. Não tema pedir ajuda. Somos uma família. Somos a família de Deus. Poxa, e a psicóloga, né, Evane, ela estava comentando conosco que ela teve, quando estudante, uma experiência, né, de síndrome do pânico. Então, quando ela falou, você vai atingir esse controle, você pode pensar, ai, eu estou sentindo isso aí, impossível. Você pode dividir um pouquinho essa experiência com a gente? Você hoje é uma profissional, né? Sim. Mas quando estudante, você já esteve no lugar do paciente, né? Sim. Eu estava, geralmente essa síndrome, ela acontece entre os 20 e 30 anos. No final da adolescência, adolescência e início da vida adulta, raramente uma pessoa com 40 anos vai ter o seu primeiro ataque. E também todas as pessoas estão sujeitas a ter um ataque de pânico. E 3% pode desenvolver um transtorno no caso. Por isso, a importância do tratamento. Mas, então, nesse início da minha vida adulta, eu estava passando por muitas situações na minha vida. Eu estava iniciando a faculdade de psicologia e eu estava na aula de fisiologia estudando um cadáver, né? Então, isso mexeu muito comigo. E também teve um suicídio na faculdade e teve também um suicídio no lugar que eu estava trabalhando. E hoje é tão comum, né? Os jovens estão passando por esse monte de informações. E no meu trabalho tinha também uma pessoa com síndrome do pânico. Então, todos esses eventos ao meu redor, eu não estava conseguindo dar conta daquilo ali. Então, eu tive um ataque de pânico dentro de um coletivo. E eu lembro que eu ficava perto do motorista para, caso acontecesse de novo, eu ter uma saída. Então, a pessoa sempre está buscando um lugar que ela tenha uma saída para fugir, caso aconteça alguma coisa. Então, na época, fazendo psicologia, eu comecei a fazer um tratamento. e, graças a Deus, ficou tudo bem. Então, você pode realmente dizer para a pessoa que é possível se cuidar, é possível se tratar, está servindo a sociedade, a Deus, né? Sendo curado, realmente. Ela só precisa ter esse tempo para ela de refletir um pouquinho cada coisa que está acontecendo ao redor. E laborar isso, trabalhar isso, né? É isso aí. Obrigada. Muito obrigada por dividir sua experiência conosco. Eu espero que cada um de vocês possa ter se sentido aliviado, sentido o bálsamo de Deus tocando em você hoje também. Vou pedir ao irmão Israel que finalize fazendo uma oração, né? Pelas pessoas que estão nos ouvindo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por cada um daqueles que estão nos ouvindo, nos vendo. E o Senhor sabe qual o grau de envolvimento de cada um, ou como paciente, ou como cuidador. Abençoa cada um dentro da sua necessidade. E permita que essa bênção, essa informação, chegue a muitos outros através deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmã Israel, pela sua presença, por ter dedicado esse tempo. Vânia, muito obrigada pelas informações, pelo esclarecimento. Nós esperamos... Obrigada. Esperamos ter alcançado você também. Se você achou esse vídeo importante, por favor, divulga, né? Passa para quem você conhece, que você acredita que precisa. E curte nossa página, nos segue no Instagram, tá? Contamos com você. Que Deus te abençoe. Força, pra vencer, mudar e prosseguir. Vida, pra crescer, amar e te servir. Pra te conhecer e te agradar. Pra me consagrar e te viver. Dá-me força, dá-me vida. E de tua plenitude vem me encher. Senhor, dá mais. Senhor, dá mais. Do teu próprio ser. Senhor, dá mais.